Olá, tudo bem? Meu nome é Nelson, eu sou o dono e o locutor da Loucura de Amor SP e da Loucura de Amor Zona Leste. Tô fazendo esse vídeo pra você, pra te orientar a realizar um evento da melhor forma possível. A gente não pode fazer festa, a gente não pode alugar um salão, a gente não pode reunir os amigos. Tá muito difícil, tá um momento extremamente delicado essa pandemia e essa quarentena, não é? Mas eu acho que alguns momentos na vida da gente, a gente tem que celebrar. Aniversário é uma data que não pode passar batido. Quantas pessoas não tem o privilégio de estar celebrando essa data? Mas a gente tá realizando um trabalho principalmente com todas as normas de segurança. Álcool gel, higienizando os nossos equipamentos, máscara, respeitando todos os protocolos de isolamento social e principalmente realizando eventos pequenos e em família. Então essa é a nossa proposta. Se você não pode ir na festa, a gente vai lá nessa festa representar você. De alguma forma, transformar todo esse carinho, respeito e amor que você tem pela pessoa em algo visual. Entregar pra essa pessoa o que ela tem, mostrar pra ela realmente o quanto ela é especial e dar pra ela o que você tem de mais importante pra ela. Entregar o seu tempo. O tempo que você teve pra contratar a nossa empresa e pra realizar esse evento e dar esse presente inesquecível pra pessoa que vai receber a homenagem. Não é legal? Solicita um orçamento com a gente. A gente vai te surpreender. 11-962-70-4454 Liga pra gente. Procura de amor SP. Faz quem ama, recebe quem merece. Valeu.